O Caminho de Ariano Suassuna, sob o olhar do escritor Judivan Vieira, a série documental que vem encantando os telespectadores. Todas as quintas-feiras, às 14 horas, no meu canal do YouTube, Escritor Judivan Vieira, você assiste a um episódio inédito. E eu estou aqui, de propósito, com a camisa representando a bandeira da Paraíba, porque a primeira temporada, os primeiros sete episódios, relatam, narram a vida de Ariano Suassuna no estado da Paraíba. Depois ele, com a família, vai para o estado do Pernambuco. E é lá que ele vive o resto de sua vida, até o dia da sua morte, em 14 de julho. E é a medida de uma história, que ele vive o resto de sua vida, até o dia da sua vida, até o dia da sua morte, todo o dia da sua vida. E é um episódio de La Maia. E é um episódio de três milhões pela sua vida, até a sua vida. Obrigado.